Eu sou o pastor Daniel Arda Soares e tenho uma palavra para o seu coração nesse dia. Hebreus capítulo 11, verso 5, está escrito De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o busca. Nós estamos cercados por problemas, lutas, adversidades, traições, enganos, mentiras. Mas aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador anda em fé, anda nas promessas de Deus, focado no Senhor Jesus, porque Ele está bem presente na hora das angústias. Ele está presente para nos ajudar. E a Bíblia deixa bem claro que nós devemos nos aproximar sempre diante da presença do Senhor. Como? Em oração. Se aproximar apresentando nossos problemas, nossa ansiedade, nossos anseios, entregar nas mãos do Senhor e confiar nele que o Senhor tudo fará. E a Bíblia deixa bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível Deus agir. E Deus age quando há fé. Então o desafio para você é que você comece a pedir a Deus para que Ele te ajude a você a superar esse momento difícil que está batendo o teu coração com ansiedade, com incredulidade, duvidando o cuidado de Deus, duvidando da proteção de Deus. Peça, Senhor, me ajuda a minha fé, aumenta a minha fé. Mas faça a tua parte, porque a fé vem no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que você tenha o hábito, a disciplina de meditar todo dia na palavra de Deus e aplicar para a sua vida as promessas de Deus, para que a tua oração seja uma oração eficaz. Então é muito importante você se aproximar diante do Senhor com fé, confiante, que Deus é o mais interessado em te abençoar. Mateus 7, 7 está escrito, Pedir dar-se-vos-á, buscais achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. E pelos méritos de Jesus, você pode adentrar na presença do Pai, pelo novo e vivo caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E Jesus é o nosso intercessor entre Deus e o homem. Jesus é o nosso intercessor. E com certeza, quando você chega diante da presença do Senhor, Deus tem resposta, Deus tem o livramento, Deus vai ajudar você a superar o momento difícil ao qual você está vivendo. Mas sem fé é impossível Deus agir. Então que você, hoje, aceite esse desafio, comece a meditar na palavra do Senhor todo dia e tenha essa comunhão de buscar a presença do Senhor para que você fortaleça a tua fé. Porque sem fé é impossível Deus agir. Todos os homens do passado, mulheres do passado, que se tornaram heróis da fé, eles venceram pela fé. Situações difíceis, as quais aos olhos humanos era impossível, mas eles venceram pela fé. E quando nós nos chegamos ao Senhor pela fé, a Bíblia fala que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos presenteia. Ele é Pai, Deus é amor, e Ele tem prazer em nos abençoar. Então que você receba essa palavra, com fé, com alegria. Que Deus abençoe o seu dia.